O Cruzeiro enfrentou o Santos e aos 13 minutos de partida, Robinho recebeu do Ricardinho, invadiu a área e chutou na saída do Acu, 1x0 feixe. Aos 20, Robinho fez o segundo do Santos. O Cruzeiro diminuiu 10 minutos depois. Fred chutou, Áfalos tentou cortar, mas a bola entrou. O Santos aumentou aos 13 do segundo tempo. David recebeu, dominou e chutou forte no canto do goleiro, 3x1. Aos 18 minutos, Luiz Augusto fez a jogada e a sobra ficou com o Elano que nem pensou, 4x1, Santos. Dois minutos depois, Fred diminuiu para o Cruzeiro, 4x2. Aos 39 minutos, mais Cruzeiro, Jussier fez a jogada sozinho e chutou cruzado, 4x3, Santos. Aos 43, o que parecia impossível, aconteceu. Wendel recebeu na entrada da área e chutou forte, jogo empatado, 4x4, resultado final. Aos 1. Aos 50 minutos e a Roig quella au Mundo. Aos 5 e Marcos 12. Aos 45, aos 45, aos 40 minutos. Aos 59, aos 51, aos 45, aos 42, aos 45, aos 45, aos 45, aos 48 conos 45, aos 6- picked 92, aos 45, aos 46, aos 35, aos 46, aos 45, aos 4x4. O que é isso?